Música Fala galera, beleza? Sou o Dio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Romance Doll TV Hoje a gente vai falar do que? Vai continuar falando do que interessa Que é o capítulo 986 de One Piece, essa obra-prima maravilhosa que terminou com esse gancho fantástico E eu estou aqui para falar mais um pouquinho dele Mas antes não posso deixar de agradecer aos novos inscritos, a galera que sempre comenta Quem me ajuda divulgando aí e principalmente meus padrinhos Muito obrigado aí a essa galera que contribui mensalmente com o canal monetariamente Valeu mesmo galera, se você quiser entrar para esse clube seletro Mete aqui padrim.com.br barra dias E se você não quiser se comprometer mensalmente, fazer só uma doação única Mete um PicPay, escaneia o QR Code aí Me manda uma mensagem lá, seu nome também vai ficar eternizado no site E é isso, brigadão a todo mundo que já contribuiu, aos meus padrinhos, galera que participa, interage Foi mal o cachorro aí que está latindo, esse é da puta Mas bora falar do capítulo Então, não posso não dedicar esse adendo à cena final do capítulo O início da guerra, a guerra começou de verdade agora Com o tsunami heróico dos verdadeiros nove bainhas vermelhas A gente tem um coldre vermelho Que é o Isopistolinha lá sentando tiro no King E cara, que cena maravilhosa A gente já falei disso bastante no review Foi épico, foi arte pura Mas e agora, cara? Agora não adianta O Hyogoro está lá olhando O Jinbei, a Aroba, eles estavam esperando o que? Um sinal Um sinal para agir Quando eles estavam vendo o Momonosui crucificado Então não tem sinal maior que esse aí Nove caras partindo para cima do Kaido E derrubando ele de lá de cima Então aí já era Agora começou a guerra, começou a porradaria Franca e honesta E esse vídeo vai acabar sendo mais O que eu espero para o próximo capítulo Do que desse capítulo em si Mas tudo bem, né? Fazer o que? Vamos falar de One Piece Que é o que importa Como eu sempre digo Então, cara O que eu estou esperando que venha depois disso? Que esse ataque dos bainhas Seja completamente infrutífero É o Kaido Criatura mais forte Monstro Dragão gigante Claro que eu não acho que ele vai virar um dragão gigante Senão o Onigashima já era Vai Um monte de gente do próprio bando dele Vai ser esmagada Vai ser uma loucura Mas que ele vai Como muita gente está postando aí Meio que varrer o chão com todas as bainhas Saca? Vai demonstrar como ele é fodão mesmo Pra caramba E é aí que eu espero que aconteça coisas Que eu vou falar aqui Apesar de eu estar mantendo minha expectativa baixa Eu tenho esperança, né? A gente já viu essa catarse aí Dos nove bainhas vermelhas atacando O Kaido alucina com o Oden Eles gritando Sunat Que é muito foda Muito incrível Mas agora eu quero ver Qual é o diferencial? O que os samurais Que saíram, né? Depois que fizeram o salto temporal Saíram de One Para procurar o que? Companheiros para essa batalha Eles precisavam de reforços para essa batalha E qual o reforço máximo que eles conseguiram? O bando do chapéu de palha Os Mugiwara Os Mugiwara trouxeram o LOL junto E etc E aí foi vindo Agregando a galera O Kid Acabou estando na ilha Se agregou também Não por causa dos Mugiwara Porque ele é maluco Ele quer ir para cima do Kaido Mas os Mugiwara são o diferencial Então acho que agora Seria a hora incrível De encerrar o terceiro ato E nada desse negócio de tragédia E não sei o que Acho que a galera Está muito Dando como fato Essa coisa da estrutura Do Kabuki E vai ser assim 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 Saca? Então eu acho que Não dá para tomar isso como verdade Então para mim Terceiro ato acabando É acabando com Só que é Cenas massa velho Para a porrada começar O fim do terceiro ato é isso Encerra as preparações Da porrada E a partir do quarto Se eu for ter A porrada em si Começa A guerra Começa Então eu imagino Que o Kaido Vai estar fazendo Algum estrago Aí nos bainhas Ou o próprio King Queen Queen É mole Queen King King Queen Jack Destruindo eles Obliterando E na hora de finalizar Alguém Ou todo mundo Cara Aparece os Mugiwara Saca? Robin E Jinbei Já estão aí O Sanji A gente não sabe Ele pode aparecer Em qualquer momento Ele pode estar invisível Em qualquer canto O Usopp E o Chopper Já estão chegando É A Nami Tudo bem Ela está presa Pelos homens Que a Mama criou Mas ela pode dar um jeito De sair Saca? O Zoro está perdido Por aí Mas pode aparecer E aí Cada um segura Um Ou cada um Sabe Imagina A gente teve a cena Dos nove bainhas vermelhas Atacando o Kaido E se fosse Todos os Mugiwara Segurando o Kaido Agora Porra Ia ser muito épico Todo mundo decidiu Agir ao mesmo tempo Foi todo mundo lá Segurar o Kaido Claro que eu tenho Muito medo De acontecer algo assim Mas transferir Para quem? Para Rufy Yamato Lol E Kid Saca? Não estou nem importando Com essa galera Cara Essa galera aí Não é Mugiwara Eu quero Mugiwara Eu quero o bando Do Chapéu de Palha Então seria muito louco É Imagino Sei lá Se não for para cima Do Kaido Mas uma coisa Tipo quando aconteceu Na Ilha dos Homens de Peixes Sabe? O Rufy estava lá Caminhando em direção Ao Road Jones E aí o Icarus E o Dossum Foram atacar E aí o Sandy E o Zoro Cada um Deu uma porrada em mim Então seria legal Se fosse um negócio assim Cada um para um Cada um impede alguém Saca? E aí rola aquela coisa De tipo Ah sei lá O Sandy parou O King E aí o Zoro Parou o Jack E aí as pessoas Vão começar a achar Ah os matchups Das lutas São esses E não Igual na Ilha dos Homens de Peixes Parecia que cada um Ia lutar com um E aí no meio Do combate Virou tudo E aí que você decidiu Os combates Com o Oda Até colocando Um quadrinho De fulano Versus fulano Então Estou muito esperançoso Para isso Saca? Próximo capítulo O Kaido Varre o chão Alguém está prestes A morrer E aí os Mugiwaras Ou os aliados Infelizmente Acho que vai ficar Para os aliados Ou param o Kaido Seguram o King Queen Jack Entendeu? Até os Tobiro Também pode entrar Na festa Seis magnânimos Quanto mais gente Melhor Mas as minhas apostas Para isso É o fim do ato Assim Começou a guerra Está todo mundo aqui sim Está o Bando Chapéu de Palha Está geral Os samurais se levantam Igual uns loucos Portando geral Saca? É o início da guerra Saca? O início da guerra Que mudará o destino do mundo E aí fecha as portinas Do terceiro ato Não com esse negócio aí De tragédia Mas com a O começo da guerra A esperança Do levante De todo mundo E aí Para as merdas Começarem de vez A corradaria Saca? Acho que o ano Tem muita água Para rolar Eu vejo Umas pessoas falando Talvez O Oda está correndo Tanto Ele vai Terminar o ano No capítulo 1000 Impossível Claro Que se ele quiser O Oda termina No próximo capítulo Pronto Acabou O ano acabou Ele coloca 17 páginas Explicando Fazendo um resuminho Da guerra E o Rufi venceu E todo mundo Terminou feliz E outra coisa Claro Mas Não vai rolar Tenho certeza Absoluta Que o ano Passa do capítulo 1000 Provavelmente Vai ter uma coisa Muito bombástica Assim Mas Cara Esse negócio Está todo mundo Muito Influenciado Por mídiazinha Falando Que o Ops Vai acabar Que vai rumar Está rumando Para o arco final Calma Calma Não é bem assim As coisas Eu continuo Mantendo A minha aposta Que o Ops Vai durar Mais 7 anos Para encerrar Com 30 anos De publicação O Oda é péssimo Com planejamento De tempo Saca E muitas vezes As pessoas confundem Algumas declarações Com tipo Proporção Que a história Que tem de história Para contar Para chegar no fim E quanto tempo Falta para isso Pode faltar 5% Da história De um Ops Para mostrar Mas esses 5% Demorarem 6 anos Para contar Entendeu Tem muita água Para rolar Enfim Já entrei em outro assunto Que nem era para entrar Mas falei E é isso O capítulo 936 Foi fantástico Não podia imaginar Um gancho maior Do que todo mundo Andando para cima Do Kaido O gangbang Contra o Kaido Começou E agora É hora da retaliação Do Kaido Mostrar como ele é foda Como ele é monstro Saca Sem clava Sem transformação Sem nada Porrar todo mundo E aí Os aliados Todos se mostrarem Todo mundo se mostrar E começar Essa bagaça Aí de vez Vai ser muito foda Eu estou muito empolgado Para o próximo capítulo Estou preparado Para ter Destaque LoL LoL Kid Junto com o Ruf Mas Fazer o que? Se for épico Se for maneiro Eu estou dentro Eu estou feliz E é isso galera Não deixa de comentar No vídeo O que vocês acharam Do vídeo O que vocês acham O que vai acontecer Vamos discutir O legal é discutir Eu sempre respondo Os comentários Estou sempre aí Interagindo com vocês Então responde aí Responde não Comenta Por favor Dá o joinha Não deixa de dar o joinha Se inscreve no canal Se não está inscrito Divulga o vídeo Se quiser me ajudar E se quiser ajudar Entrando para esse grupo Maravilhoso aí Mete um padrinho Por favor Né? Essa galera me ajuda Mensalmente Monetariamente Se não Se quiser fazer Só uma doação única PicPay Paga uma cerveja Aí para mim Você fica com o nome Lá no site E é isso galera Brigadão A gente se vê Não domingo Porque a Jump Próxima Jump É dupla E aí Tem o feriado Do Obon Lá no Japão Também estaria Encerrando a Olimpíada No domingo 9 de agosto Que é o meu aniversário E A Jump Por causa do Fuso Que sai no Japão Na terça Vai sair nos canais oficiais Manga Plus Jump Book Fest Que é onde eu leio O japonês Na segunda Então domingo Eu tiro folga Segunda Eu estou aí Para falar com vocês Do capítulo Provavelmente vai ser Muito foda Lembrando Eu faço review No mesmo dia Que o capítulo sai Quem faz antes É porque está lendo O mangá De outros métodos Não muito Enfim Não vou Eu vou deixar no ar Que já me Já me acham Chato demais Com toda essa história De eu não ler Escanda Eu não falar mais De escanda Eu não seguir mais Cronograma de escanda Mas não estou nem aí Eu sou eu É o jeito Que eu faço as coisas E é isso Caralho Falando igual um louco Aqui Só para encerrar Beijo Me liga Fui Tchau